A minha mente eu nem sei onde eu tô, várias batadas, ficando rico, só que eu nunca mudo quem eu sou A minha família notou, por eles que eu luto, sei que cê não acreditou E hoje pedem fit, eu só dou risada, e eles pagando só pra ter meu foco Eu tava sozinho E aí, caralho, que satisfação, brother, bem demais de você A satisfação é minha, irmão, toda hora também, graças a Deus, irmão, isso é louco, vamos que vamos Cara, tá vindo, tá muito talentado Oi, seus lindos, tão bem? Olha a vãezinha deles Mano, que saudade de você, Tiaguinho, que saudade de você, Tavinho Precisava muito, mano, ter esse encontro aqui, velho Saudade, caralho, vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda Dá pra me ouvir suave, tá muito alto, muito baixo, qual é? Tá de boa, pai O Tavinho, escolhe o cara Galera Cara Cara, ó, só o lixote aí, beleza? Mandei aqui, ó Vamos lá, vamos fazer aí o sorteio Quem começa? Mostreou o Tiago? É, Tiago É, bate e volta, tá? Dois versos de cada Demorou Beleza, beleza É o seguinte, familiar Última batalha da primeira fase Esse encontro é inédito, mano Eu tava imaginando isso na praça Mas vai rolar aqui Ao vivo e a cores Vocês têm esse privilégio de estar assistindo ao vivo Esse encontro único E é o seguinte A doação do Bob Esponja 13 foi de 100 reais Juntando com o Ricardo e com o Piozinho Temos aí 1.300 reais arrecadados 650 reais pro campeão Uou Vamos que vamos aumentar as doações aí Pra gente dar pro campeão É parado, certo, mano? Dinheiro no bolso dos moleques Vamos que vamos Tiago começa Sorda na DJ Vamos que vamos Satisfação, hein, família Vamos que vamos, caralho Aí, ó Deixa esse beat virar, mano Começar Sabe que o bagulho é louco, né, mano? Por isso que agora o bagulho é tipo andarilho Eu, irmão, no cu, tá vindo Eu vou batendo no meu filho Esse que é o bagulho, né, mano? Mano, cê sabe pra mim Cê é incompetente Você até parece comigo Mas eu tô uns passos na sua frente Pode ir pra mano Sabe que agora faz parte Cê não tem idade pra ser meu pai Cê tem no máximo idade Pra você ser o rabisco A obra de arte Fechou Como que eu faço mano agora sem capô? Ah Cê quer falar que meu pai Cê é meu pai? Meu pai é o Cante Conta as aldeias, cê ganhou Sabe que o bagulho é louco, né, mano? Por isso que eu mando aqui nesse repeat Realmente você não é meu filho Se fosse você estaria encaixando no beat Nem isso cê faz, né, meu mano? Cê sabe que agora é meu aliado Porra Esse filho da minha família Hoje vai ser deserdado Para, mano Sabe que agora só faz pose Realmente cê não é meu pai Se fosse meu pai Cê batalhava até hoje Cê não tinha arregado Cê não tinha fugido Seu fudido Por isso cê sabe Que cê tá espancado Porque tava indo a seu amigo Quem falou que eu arreguei Cê tá ligado Que é o strike Eu fui seguir minha vida Eu não voltei Depois do hype Cê tá ligado, né, meu mano? O bagulho que é louco E agora é esse Que é o fim Então se hoje cê tá na aldeia Primeiramente agradece a mim Não voltou depois do hype Puta que pariu Usou aldeia de escada Pegou hype e sumiu Fechou, seu cuzão Na improvisação Fecaou Tem um rio Tá vinte Matou Vacilão Cala sua boca, né, mano? Cê tá ligado, né, meu mano? Então agora pode par Como que eu fiz de escada Quando tinha seis pessoas Cê não tava lá Agora cê tá falando Merda, né, mano? A rima é ligeira Eu nunca usei aldeia de escada Eu sempre corri atrás E fiz a minha carreira Pode par, né, mano? Como que eu vou chegando Agora cê tá ligado? Mano, mando bem Quando tinha seis pessoas Eu não tava Quando eu te desafiei Cê não tava lá também Fechou? Então pode parar Que cê arregou Sem caô Sabe quem tá vindo Te matou Flow, flow, bow Mano, sabe que agora Olha esse flow Em cima do beat Eu dou show Oh, my God Acabou? Acabou? Meu Deus do céu Dale, 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 dale Que isso, carotada Caramba, eu tô feliz hoje? Caralho, que sangue Mano O cara tá feliz não, velho Quanto sangue, velho Quanto sangue é esse? Meu pai amado Mano, sem comentários Bora pra votação, galera Os moleque tá muito brabo, velho Tá que resposta fumidante Rapaz E aí, caralho Olha aqui, ó Vê Gustavo BZR E o Vinícius Ouriques Vinícius Ouriques Acabou de se inscrever Com o Prime, mano O Bob Esponja 13 Doou mais 50 reais, mano Ô, louco Brabo, mano O Ramalho também Doou 13 reais Esse é do bonde do 13, hein, mano Gratidão, é Ramalho 13 contas aí, mano Mas fala comigo aí, galera Os MCs estão presentes aí Hoje, e aí, Thiaguinho Qual que é a próxima bomba aí? Qual que é a próxima bomba Depois de disfarce? Lancei uma agora, pô Esse final de semana Legado Cola geral lá depois Que o bagulho tá daquele jeito, mano Mentira, cara Saiu, saiu domingão Confere lá depois Eu não assisti Eu não assisti Eu vou conferir ao vivo E reação inédita Quarta-feira No quarto round de PDA Demorou, pai? Demorou, irmão Essa disfarça é total Tá ligado É nóis Tamo juntão Tamo junto, porra E aí, Itavinho Tá fazendo música pra caramba também Lançando várias bombas, parça Brabo, hein? É, mano Essa é a fita Escrevendo várias bombas Pra sair também Tá ligado Aí, cachorro Sai a votação aí, vai Fala tu Anuncia aí, Alvarenga Aí, rapaziada O primeiro round por vocês Deu o meu parceiro Tavim Naquele Pixagaz Quem terminou Começa Bora que bora Tudo no seu nome, Tavinho 1 a 0 Tavim Vai que vai, molequezinha Tiaguinho Responde, hein? Quero ver, mano O bagulho tá louco Olha lá John Peter O John Peter TV Acabou de doar 113 reais, mano É o bonde dos 13 É o bonde dos 13 Eu tô falando, mano É o bonde dos 13 Todo mundo chegando com 13 aí, mano Valeu, John Peter Galera da produção Vamos somando aí Todas as doações Que a gente vai doar aí Pro campeão Premiar, né? Não é doar A gente vai premiar o campeão aí Com a metade das doações, mano Máximo respeito Vamos que vamos Solta o beat De DJ E hoje Satisfação Bob 13 Bob Esponja 13 Eu vou dizer É o bonde dos 13 Com 13 anos Eu fiz 13 vezes mais do que você Então fechou? Olha como que eu faço Você tá ligado, né? Meu mano Se liga aqui Pode pá Quer falar que é o meu pai Só pra falar que é o cante Agora eu vou acelerar Fala que fez Mas que eu Tá ligado Que eu fico puto Irmão Primeiro você ganha um tanque O museu e também Um viaduto Aí sim Você vai fazer Mas que eu Tá ligado Você não revigora Você quer meter o louco Caralho Você chegou agora Pode pá Mano Se liga Agora aqui pode pá Primeiro ganha um tanque Depois viaduto Quer ser melhor que eu Primeiro para de decorar Pode pá Que eu vou te matar Agora tá ligado Que você vai vazar Porque eu te matei Você não vai ganhar Você fala Que eu decoro, né mano Você sabe que o bagulho é louco É assim Assume pra geral Que você se inspira em mim Esse que é o bagulho, né mano Você sabe que o bagulho Não é comum Esse Altavim Ele é meu filho ou não Ele é o meu fã número um Museu Tanque Faço improvisado Você só gosta do museu Porque você virou passado Fechou Você tá ligado Na improvisada Se eu me inspirasse em você Até hoje Eu não rimava nada Realmente, né mano Você sabe que o bagulho é louco E você não revigora Eu tô no passado Só que diferente de tu Eu fiz história Sabe, né mano Esse que é o bagulho Você desmerece Eu fiz história no seu lugar Truta Então me agradece Pode ir pra mano Se liga aqui Eu vou dizer Vai ficar agora aqui Eu chego no proceder Você fez história Que história Não te vejo no free Você fez história Só se for história Pra beber Dormir Fica se achando Falando que tem 13 anos Tá ligado Se acostuma Com 13 anos Eu ganhei o Brasil inteiro E você não ganhou porra nenhuma Então você cala sua boca, né mano Você sabe que você, né Amigo Porra, você não manda rima Boa e ainda Aprenda comigo Ganhou Acabou 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 Loco Minhas crianças Davi Muraro Acabou de doar 20 reais, mano Estamos somando aqui Já temos 1.400 reais 1.500 agora? Já estamos somando 1.500 de doação aí 750 reais pro campeão O campeão O campeão O campeão O campeão hoje vai votar Com o bolso gordo Pra casa Vai 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 Tá igualzinho, mano Caralho Tá igualzinho, mano Família Vamos abrir a votação aí Tá sanguinário O primeiro round Foi muito disputado Foi cento e pouquinhos A diferença só Olha lá Isaac Da music Farol Doou 1 real, mano Na humilde mesmo Obrigado, porra Bravo dos brabo, velho Pode doar até 10 centavos Aqui que não vai ficar feliz Pra caralho, mano Gratidão aí, brabo Davi, mano Levou pro terceiro Nada está perdido Essa batalha Tá pegando fogo E, mano O que que vai acontecer Agora Terceiro Coroa 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 O Luke de Coco Acabou de mandar Sem bita Gratidão Luke de Coco Valeu, brabo Qual que é a fita, Alva? Coroa, cachorro Escolhe o que começa Tá vindo Começa Rapaziada Se você quiser ver O estado É só olhar pro chat Tem que aparecer aí embaixo Beleza? Se dá cara Vai que vai, Tavinho Vai que vai 12 mil pessoas online Meu Deus 12 mil pessoas Assistindo essa batalha Épica Encontro de gerações Aí, mano A molecada Fazendo um estrago Tavinho, Thiago E Mata esse cara não É, porra Hashtag Pega Pega Ah, ah, ah Ah, ah Você conquistou o Brasil Eu falo na moral Que Brasil Que eu não tô vendo O seu nacional Conquistou o Brasil Com a puta que pariu Na sua última batalha Eu carreguei Você e seu crio Aí, você tá ligado Que eu vou ter que te explicar Você também nunca ganhou E você quer vir me zoar É tipo assim, né, mano Ô, para de ser escroto Eu conquistei rimando bem E não falando dos outros Fechou, mano Mas você sabe Agora Que tá vindo Que vai mandando O verso aqui A Flora Sabe, mas você Que falou que conquistou o Brasil Eu não ganhei O nacional Mas não passei Fake news Ei, eu também Não passei Você tá ligado Que o bagulho Aqui eu sou rei Aí Eu já te falei, irmão A sua ideia é feia Você não ganha nacional Você não ganha Nem aldeia Eu já ganhei aldeia Então pode parte Desafiei e adivinha Você não tava lá Correu 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 Hoje você não escapa Me enfrentou Ah, você quer jogar na cara? Você quer jogar na cara? Por isso que agora Minha rima aqui Vai ser mais cara Também vou jogar na cara Ô, seu imbecil Você ficou me enchendo o saco Pra eu rimar com você Na batalha de trio Não fiquei, não Cê é tão cuzão Que quem escolheu Foi o Lucão Na moral Nem fui eu que escolhi os trio Vai se fuder Não tinha implorado Que tive que carregar você Que foi o Lucão Ô, seu demente Você chegou e falou Tiago Você é mais foda pessoalmente Aí, você tá ligado Mano, sem desmerecer Você sabia a real Fui eu que carreguei você Na moral Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Explora melhor No estilo João Kleber Para tudo Para tudo João Kleber Meu Deus do céu Aquilo era O ápice de tudo Mano No ápice da audiência Ele parava tudo Tá ligado, mano Para Risa Mas aí Família Parabéns Para os dois MCs Caraca Passou fake news Passou fake news Vai que vai Vai de votação Rapaz Batalhão Caramba Vamos bater palma aí Família Vocês de casa também Mano Olha lá Família Luke Ticoco Mandou Um tir de 100 bita O Dudu DS Se inscreveu com o Prime O Sapatene Si O Sapatene Si Chegou com 5 reais Mano Teve um parceiro Que chegou com 7 7 pouquinho Que eu não vi o nome dele Ô Bob Eu gostei de agradecer ele Tá meio complicado Brother Tá meio complicado O celular agora Mas aí galera É o seguinte Depois dessa votação Vamos fechar aqui A primeira fase Da batalha da aldeia O bagulho Tá pegando fogo Ixi Anuncia essa ideia Alva Anuncia essa doação Aí você Alva Anuncia aí Essa doação Salve salve pro Costa Tamo junto Pra 5 reais Aí Ô O Alva não quis ler O Alva não quis ler O Costa O nome do cara que doou O nome do cara que doou 5 reais agora Era Deide Costa Clipa aí Clipa aí Clipa aí Clipa aí Só clipar e mandar Vamos postar no Twitter E aí rapaziadinha Acabou a votação É isso É isso família Tamo junto Tiago Próxima fase Tamo junto Tá vindo bravo Máximo respeito Aos meninos aí Tiago Satisfação Satisfação Tá vindo Satisfação É nóis Na próxima fase Nós tá aí Vai que vai Tchau 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 Obrigado.